Oi meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou a Sil. No vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo que é criança mimada versus criança educada. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar e vamos ao vídeo. Mamãe, mamãe. Oi filha. Eu compro uma nova Baby Alive pra mim, é hora de comer, pra fazer de irmãzinha com essa? Não vai dar filha. Por quê? Porque a mamãe tem conta pra pagar, mês que vem a mamãe compra, tá? Pra você? Mês que vem? Uhum, tá pertinho. Tá bom mamãe. Por enquanto eu vou ficar brincando com essa. Mamãe. Oi filha. Eu quero mais três bebês reborn, mais três Baby Alives e mais dois unicórnios. Filha, mas pra que você quer tudo isso de bonecas e bichinhos de pelúcia? Porque eu quero, porque eu só tenho dez dessa aqui, eu quero mais um, umas três. Eu quero agora mamãe. Agora não dá filha. Eu quero agora. Amanhã a mamãe encomenda, eu já falei. Não, não, agora. Mas ela não vai aprender, ela não vai aprender, amanhã a mamãe vê filha. Eu quero agora. Comer, 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 comer. É o melhor pra mim poder crescer. Eu vou crescer. Filha, mamãe fez seu almoço. O que é isso, baby? Couve. Couve? Ah, filha, hoje mamãe não fez nuggets. Não tem nuggets, mamãe? Não, pra você experimentar. Mas não tem, você não fez, já acabou, você vai comprar? Não, não tem, só que mamãe não vai fazer, só pra você experimentar. Ah, mamãe, mas eu não gosto de comer sem nuggets, mamãe. E experimenta. Tá bom, então, vou experimentar. Gostou, filha? Gostei de couve, mamãe, é muito saboroso. Então come tudinho, depois eu venho e experimento, tá? Hum. 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 Filha, sua janta. Ah, mãe, o bife. Tá uma delícia, eu temperei bem temperadinho. Ah, não, eu quero um nugget. Mas não tem nugget, acabou. Eu não quero, bife, eu quero um nugget. Mas filha, não tem nugget, come esse bife, está uma delícia. Eu quero nugget, eu quero nugget, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero nugget. Você sabe que eu não como sem nugget, eu não quero bife. Eu sei que você não come sem nugget, mas esse bife está uma delícia. Eu vou comprar hoje à noite no supermercado, mas experimenta o bife. Eu não quero. Eu estou muito feliz de você ter vindo brincar hoje comigo na minha casa. Também. É, vamos brincar de hospital, vamos brincar de médico ou de dentista? Tá bom. Eu vou ser a médica e a dentista, tá? Tá, depois eu vou assistir? Pode, vamos, uma vez de cada. Eu vou ser dentista e médica, depois você vai ser dentista e médica, tá? Tá. Então vamos lá. Bom, deixa eu examinar os seus dentinhos. Posso brincar um pouco com a sua baby life? Pode. Prontinho, agora eu tenho que escovar os dentinhos. Se o dentinho dele tem que ficar banquinho. Que legal. Depois dá pra nós duas brincar de pique-esconde aí, uma vez com você e uma vez comigo. Uma vez você bate, uma vez eu bato. Abre a boquinha, Nini. Não, está bem. Pontinho, não está bem. Ah, que legal. Então, se você e você e você é minha baby. Tris, se a minha baby, você é na estita. Vamos brincar de médica e de dentista? Vamos, mas eu vou ser a dentista médica. Não, deixa eu ser, vamos uma vez de cada. Não, só eu, só eu. Ah, mas eu quero ser uma vez a médica e uma vez a dentista. Não, não, eu vou ser. Tá bom, então. Vamos começar. Você vai ser a médica e a dentista. Deixa eu pegar um pouquinho de sua bebê, Borne? Não, minha mãe não deixa. Não. Vamos brincar de pique-esconde? Vamos, mas está comigo. Então, vamos brincar de escolinha? Então, eu vou ser a professora. Não, eu vou ser a professora. Eu vou ser a professora. Hum, tá bom. Então, vamos brincar de stop? Eu escolho os nomes. Então, vamos brincar de mamãe e filhinha? Eu sou a mamãe. E eu também vou ser a filhinha. É muito engraçado. Tinha uma ideia, vamos brincar na pastinha de balança? Tá, mas eu vou ir na balança primeiro. Eu pulho, eu pulho no sofá. Eu gosto de brincar. Filha, filha, filha. Parou, parou, filha. Oi, mãe. A gente vai receber visita. Visita quem? A amiga da mamãe e minha aqui em casa. Ah, tá. E? Se comporta, senta no sofá, direitinho, cada uma fazia no sofá. Vai, irmã. Não, eu vou pegar. Que mamãe vai lá, fica esperando ela, tá? Tá bom, mamãe. Din-dão. Oi, tudo bom? Tudo, amiga. Muito tempo. Nem pode entrar. Oi, tia. Tudo bem? Oi, essa é sua filha? É, sim. Meu nome é Clara. Oi, Clara. Tudo bom? Tudo, tia. Filha, filha. Senta, para de falar no sofá que tá chegando no vizinho, cara. Deixa a mãe arrumar aqui. Mamãe. Senta, é a amiga da mãe que tá chegando. Vou lá abrir a porta. Sente, se comporta, tá? Tá bom. Vou brincar de ser uma lava. Oi, amiga. Tudo bem? Entra. Vem, vamos para a sala. Minha filhinha está lá. Vem, entra. Fica à vontade. Filha. Ai, amiga, não repara. É que ela... Eu tô brincando. Senta, filha. Não, mamãe. Senta. Senta, filha. Não. Senta, família. Senta, família da mãe sentar no sofá que ela vai sentar com você pulando. Senta na mesa. Ai, filha. Senta, filha. Isso, quietinho. Vem, amiga. Vamos sentar. Eu... Que... Filha. Oi, mamãe. Arruma seu quarto? Tá, vou arrumar sim. Arruma agora mesmo. Tá bom. Deixa eu guardar vocês duas na prateleira. Deixa eu guardar esses brinquedos na caixa de brinquedo. Pronto, mamãe. Terminei de arrumar o meu quarto. Deixa eu ver, filha. Nossa, filha. Parabéns. Obrigada, mamãe. Filha, filha. Arruma seu quarto. Tá uma baguncinha de brinquedos. Ah, não, mamãe. Arruma, filha. Olha quantos brinquedos espalhados. Pede pra Creuza. Mas hoje eu dei folga pra Creuza. Ela não está hoje em casa pra nos ajudar. Vai, mamãe. Mamãe, não vai dar pra me arrumar agora. Porque eu vou brincar mais um pouco com elas. Tá bom, então, filha. Eba, não vai, não vai. Mamãe, mamãe. Me leva no parquinho. Quero brincar no parquinho. Tá lotado o parquinho. Quero ir no parquinho. Agora me leva. Filha, vamos no domingo. Domingo é o momento. Hoje é sexta ainda. Domingo o momento leva, tá? Mas por que você não quer me levar agora no parquinho? Porque a mamãe está trabalhando. Ah, então hoje é sexta e é que dia mesmo? Domingo. Domingo você vai me levar mesmo? Levo. Então tá bom, mamãe. Mamãe. Oi, filha. Me leva no parquinho? Ai, filha, agora não dá. Eu só posso te levar domingo, porque a mamãe está ocupada. Não, eu quero agora. Mas agora não dá, filha. Só domingo a mamãe. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero levar o meu bebê para o parquinho. Mas domingo você leva. Domingo a mamãe está ocupada. Não, eu quero agora, agora, agora. Tá bom, filha. Vamos lá, vamos lá. Epa, eu não vou no parquinho. Pera, mamãe. Eu tenho que arrumar a bolsinha dela. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei e comenta aqui embaixo. Se você é uma criança mimada ou se você é uma criança educada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ó, quando o disco quebra. Mãe, quando o disco quebra. Tchau.